MC 10G, tu gosta né mãe Quatro horas de prazer, quero ver se tu aguenta De um jeito diferente, eu vou fuder essa foqueta Joga pro maluqueiro, rebola em câmera lenta Eu te boto de quatro, é só pancada violenta Esse é o momento da mulher que cansa a massa Você gosta de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar Essa porta não diferente, só não pode me machucar Bota um pouquinho, bota um pouquinho da chave Banda e dá, tu se prepara que eu vou ter que machucar Bota um pouquinho, bota um pouquinho da chave 10G no beat F standing to the shri 4 horas de prazer Quero ver se tu aguenta De um jeito diferente Eu vou foder essa fogueta Joga pro maluqueiro, rebola em câmera lenta Eu te boto de 4%, é só pancada violenta Esse é o momento da mulher que me passa Eu não gosto de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar Essa bocada não diferente, só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota um pouquinho, bota, 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 bota Bandidoca se prepara, eu vou ter que machucar Bota um pouquinho 10 G1 BIT Vai virão, hein Vê se não pode desistir Dá papel, o nome dele